Na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, existia muito juiz e policial voluntário da Guarda Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interno e externamente. O Imperador Dom Pedro II era um dos caras mais populares do mundo. Tudo bem. O Lula é popular pra caralho também. O quê? O Lula também é bem visto pra caralho no mundo. Depende das pessoas, né? Mas aí o Dom Pedro também, porra. Também depende. Como é? O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, né? Bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas. Tem um monte de grandes cientistas que gostam do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um. Você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui. Por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouviu falar. O que esse cara desenvolveu? Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouviu falar. Depois a gente conversa sobre isso. Inclusive, eu acho que esse é o fator de sucesso dos judeus na história da humanidade. Tem nada a ver com o QI. Eu acho que o fator dos judeus na história da humanidade de sucesso, eles confiavam mesmo nos governantes, nos estados? Ou eles eram suspeitos de serem exterminados mais uma vez? Isso, pois é. Eles eram céticos ou confiavam integralmente nos estados? Rapaz, o judeu que confiou integralmente no estado da década de 30 na Europa, na Alemanha, se deu muito mal, não é isso? Sim. Pois é. A minha mensagem é semelhante do judeu pessimista da década de 30. E eu acho que o que vai acontecer com a gente, com pessoas que têm Bitcoin, com pessoas que querem ser livres nos próximos anos, vai ser semelhante ao que aconteceu com judeus na década de 30. Só que naquela época não tinha reconhecimento facial e nem localização de GPS 24 horas por dia. Eu acredito que dentro de 20 a 30 anos, cada bebê vai sair com um chip localizador, como já tem gente pagando pra botar em filho de 2, 3 anos em osso, não é isso? Não vi isso daí, não duvido, mas não vi isso daí. Se você fosse um bilionário, você ia querer ter a localização 24 horas implantada no seu filho? Não. Você não? Você ia querer que ele sequestrasse? Como é que você ia atrás dele? Cara, é porque, bom, se eu fosse um bilionário... Pessoas que já foram sequestradas de sua família, você ia ficar dando sopa com o seu guri. Como é que você ia localizar o guri? Você ia meter dentro do osso mesmo. Quando o cara vai tirar um negócio desse que não fica cicatriz nem nada, ele faz na junta. Sim. Porra, cara, é que eu acho um pouco de invasão fazer isso no meu filho. Ah, você prefere perder ele pro sequestrador? Não, não, não. É que você tá levando pro extremo de novo, porra. Isso vai ser obrigado. Isso é facultativo. Não vai tender a ser obrigatório. O governo... Já saem crianças sem CPF do hospital hoje em dia? Pois é. Antigamente o CPF se tirava com 14 anos, não é isso? Não existe mais nem certo de alocimento sem CPF, né? Pois é. Assim, eu entendo... Controle estatal. Eu entendo. Bolsonaro avançou mais o controle totalitário chinês do que qualquer governante no Brasil. Hoje em dia, há serviços públicos que você só faz sendo escravo gold e fazendo total submissão de características faciais e corporais. Isso é absurdo. Isso é uma invasão absurda. E foi provável no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro avançou mais as pautas de desarmamento e totalitarismo do que qualquer governo do PT. A única oposição real é Bitcoin. Qualquer coisa fora isso é colaborar com o regime. Mas assim, pra trabalhar no Estado, tu precisa de todas essas paradas também. Eu tiro o poder deles. Eu não aumento o poder do governo. Eu sirvo ao Estado, à lei e não ao governo. O governo são as pessoas que estão no comando do Estado. Eu sirvo à lei. Teu problema não é o Estado, então? São as pessoas que estão ali comandando? O Estado é uma instituição satânica. Qualquer Estado é uma instituição que existe e se justifica como o monopólio da violência. Iniciador da violência. Ele é a instituição que justifica a sua existência pra ter o monopólio da iniciação de violência. Não é isso que é o Estado? E ainda assim tu trabalha no Estado. A iniciação de violência é divina ou satânica? É satânica, vai. Já isso aqui é pra usar esses termos. Mas tu trabalha no Estado, porra. Pois é. Agora, eu pessoalmente não tenho que tomar nenhum ato satânico. No dia que eu tiver que violar alguma lei natural, alguma lei de Deus, eu prefiro morrer. Eu perco meu cargo. Eu vou dizer sinceramente, eu não vou fazer. Agora, eu faço aborto no meu trabalho? Eu faço aborto? O que eu faço é devolver carro de gente que foi roubada. É colocar criminosos, obter provas pra manter e colocar criminosos na cadeia fazendo DNA, não é isso? Você tem mãe viva? Tenho. Se você for preso agora por pedofilia, ela vai acreditar em você? Minha mãe? Sim. Vai. E se aparecer um DNA de seu sêmen dentro da criança, ela vai acreditar em você? Aí complica pra caramba, não é isso? Mas por que? Então, primeiro tem que explicar por que esse exemplo. O meu trabalho é trazer provas materiais que vão satisfazer a sociedade e até mesmo a família do acusado, se ele é culpado ou inocente. Uma decisão judicial, ela pode ser livremente motivada em qualquer coisa, inclusive em coisas que não são reais, que estão nos autos, são apenas formais, não é isso? A decisão, os meus exames lá de pólvora combusta, o meu exame lá de DNA, as provas que eu produzo lá, elas são subjetivas ou objetivas? São objetivas. Aumenta ou diminui a justiça, o critério, a base de verdade na atribuição de justiça. É isso que eu faço? Por que que tudo pra tu é isso ou isso só? Só tem duas opções. É isso, mas é isso. O trabalho do perito criminal, que é trazer um critério objetivo ao julgamento das persecuções criminais, ele afasta a justiça da verdade ou ele aproxima a justiça da verdade? Ele aproxima. É isso, eu sirvo a Deus. Tudo bem. Devolver coisas de alguém foi roubado. Mas o Estado não é satânico? Devolver um caminhão de um caminhoneiro é devolver 90% da renda do cara, não é isso? Quando o caminhão é a fonte de renda do cara e rouba um caminhão, acabam as normas de coisas. Mas isso nem é discussão, porque isso é o teu trabalho mesmo. Se você perguntar se eu não sirvo a satanás devolvendo o caminhão ao caminhoneiro... Mas o Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicia violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual o Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os Estados a Jesus. Ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. É. Eu sirvo a lei de Deus. No Estado, que é satânico. O Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nenhuma dessas coisas. Mas você tá mal comunado com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis? As leis de Deus, elas são absolutas. Não, as leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Satânicos. A maioria sim. Alguns têm boas intenções, mas a maioria absoluta... Quem fez as leis que tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu segue no teu trabalho? Deus. Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Foi Deus que fez as leis. Deus disse que é pra devolver a coisa da vítima que foi roubada? Tá bom. Deus disse que o pedófilo tem que ser condenado, que tem que ter provas pra condenar alguém ou não? Deus disse que o assassino tem que ir pra cadeia ou não? Não, tudo bem. Ou não? Sim. Eu sigo a lei de Deus no meu trabalho? Eu acho que o teu trabalho existiria, inclusive, se não houvesse Estado, certo? As pessoas pagariam, né? Pra você dizer... Pagariam. Mesmo que aparecesse um carro roubado amanhã na esquina, ia ter 10 caras dizendo que o carro é meu e alguém ia ter que dizer de quem é o carro, né? Isso ou não. Sim, claro. O teu trabalho existiria num cenário que não existisse Estado, com certeza. Eu acredito que sim. Inclusive, nos Estados Unidos, tem muito polícia voluntária, o cara não recebe nem salário, né? No Brasil, na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, existia muito juiz e policial voluntário da Guarda Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interno e externamente. O imperador, o imperador, o imperador, o imperador Dom Pedro II, era um dos caras mais populares do mundo. Tudo bem. O Lula é popular pra caralho também. O quê? O Lula também, é bem visto pra caralho no mundo. Depende das pessoas, né? Mas aí o Dom Pedro também, porra. Também depende. O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, né? Ele era bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas. Tem um monte de grandes cientistas que gostam do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um, você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui, por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouviu falar o que esse cara desenvolveu? Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouviu falar. Depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que ele não é grande cientista, não. Geralmente são fraudes. As pessoas que apoiam a mentira, geralmente também são mentirosos, não é isso ou não? Eu nunca vi nenhum grande cientista apoiando o Lula, não. Eu nunca vi. Eu não sei se pode até quando eu sei apoiar. Tudo bem, mas tudo bem. Mas vamos lá. O ponto era o seguinte. Sim. Se tu trabalha no Estado e tu recebe dinheiro de imposto, isso é moral ou imoral? Rapaz, eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu não recolho imposto. Eu não tomo dinheiro da mão de ninguém. A maioria, inclusive, dos impostos, como a gente conversou aqui, as pessoas estão pagando voluntariamente, né? Os caras estão pagando. A maioria das pessoas estão no escuro. Aristóteles e Platão demonstraram formalmente, séculos antes de Jesus nascer, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Eu não tô aqui pra falar pra maioria, não. A maioria das pessoas não vai pra... Jesus é claro sobre isso. A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. Segundo a Bíblia, pro inferno. Isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, meu irmão. A maioria vai pro inferno. Eu não tô aqui falando pra maioria, não. Eu tô falando aqui pra 1, 2% de produtores que não querem continuar pagando por parasitas. Você não quer sustentar parasita? Você quer garantir que seu dinheiro não vai pra... Igual o da Pernambucanas, lá que é empregada dentro de casa, a justiça diz não, é minha companheira dela e o filho dela é filho afetivo. E aí ficaram com 100% do patrimônio da mulher lá? Nada. Se você não quer dar dinheiro, a juiz, promotor, delegada que promove, estimula e dá andamento a falsas acusações de Maria da Penha, de estupro, você não quer financiar castração infantil, você não quer financiar aborto, beleza. Sua única alternativa é comprar Bitcoin. Se você tiver ações, se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, considerando isso como um investimento, ou seja, fazendo isso de maneira facultativa, você tá voluntariamente dando dinheiro a, como os clássicos chamavam lá, a o Leviatão, monstro, não é isso? Que tem que ser limitado. Se ele não for limitado, o mal que ele pode fazer é infinito, né? Mas o bem que ele pode fazer é extremamente limitado. O mal que ele pode fazer é infinito. E o principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, é exatamente a descrição do grande problema do século XX, que é o crescimento exponencial do Estado. E o que Lula tá fazendo no Brasil hoje é exatamente o que a maioria da população brasileira pediu. Eu não sei se as eleições foram legítimas ou não, se houve fraude ou não, né? Se o mensalão, o radiolão, a censura, isso aí prejudicou as eleições. Se passar uma lei dizendo que a vota tem que ser impressa, o cara lascar a lei e não botar isso, eu não sei se foi lícito ou ilícito. Mas a maioria das pessoas no Brasil querem mais ou menos gasto público. A maioria das pessoas no Brasil acham que o governo tem que ou não controlar a educação. A maioria das pessoas no Brasil não querem mais concurso, não querem mais aumento, não querem que a gente fale, mas não quer tome mesmo. Não é assim que se dá a Bahia, quer tome, 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 né? Isso que a galera vai receber. E assim a gente mantém um... É mais fácil, se o macaco quer mudar de árvore ou mudar de lugar. Se a maioria da galera quer se jogar do abismo, você vai ficar na frente, você vai ser pisoteado. O que eu tô dizendo aqui é exatamente isso, você não vai salvar o país. Quem quer mudar o mundo, normalmente não faz a cama em casa, bicho, não resolve a vida dele e da família. Você pode resolver a sua vida e da sua família. Se eduque, o mais importante de comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Vai lá, minhahonra.net, bitcoinblackpill.com e você vai ter um roteirinho lá. Tem tutoriais infinitos de graça no Bitcoinheiros. Tem um livro de graça ditado, PDF, o que você procurar na internet, você vai encontrar. Informação minha, eu te dou infinito de graça. Eu só cobro por tempo. O que você vai encontrar no site lá no Minha Honra é a LAN, uma equipe de pessoas que vai estar 24 horas respondendo o seu e-mail, respondendo a sua ligação, te orientando pra você não fazer merda, não é isso? Importante, né? Porque é, de fato, uma parada que as pessoas não conhecem e não sabem como funciona. Existe o grau de complexidade. As famílias, países e pessoas que ignoraram a energia elétrica há 200 anos foram obliteradas? As empresas, países e famílias que ignoraram a internet há 20 anos foram obliteradas? Se eu chegasse para o dono da Insinuante há 20 anos, se você não tiver um site de se foder, a Insinuante vai falir. Ele ia dizer o quê pra mim? Você tá maluco, não é isso? Se eu chegasse há 10 anos pra um banqueiro, só vai ter um aplicativo que vai ter mais cliente que o Banco do Brasil. Quer dizer, você é maluco, não é isso? Eles não iam saber nem que é um aplicativo, né? Pois é. Não, há 10 anos já tinha uns caras que sabiam, não é isso ou não? É, sim. Isso. Eu tô dizendo a você agora, se você não souber o que é Bitcoin, a sua família será, a sua empresa, a sua família será obliterada. Isso.